Eu acho que não tenho nada contra quem migra, muito pelo contrário, nem contra quem permanece, mas eu acho que nós, neste momento, o país precisa de nós. E o país precisa daqueles, não é só o meu caso, mas de muitos outros, que foram para fora estudar, aprofundar-se, ser referências nas suas áreas, nós precisamos que eles voltem. Não era eu que na altura não era referência em nada, mas nós hoje temos boas referências na Irlanda, em Inglaterra, nos Estados Unidos, em Itália, em França, na Alemanha, portugueses que foram para lá estudar, hoje são dos melhores dos melhores, investigadores universitários, professores, CEOs de empresas, nós precisamos que eles voltem. Portanto, este exemplo que eu queria dar também era, se calhar hoje ganhava muito mais se vivesse na Irlanda, se calhar tinha tido uma vida mais estável, mais fácil, mas era preciso voltar, eu acho que Portugal precisa de nós, neste aspecto.